Hoje nós vamos falar como ir à igreja sem sair de casa. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, com este vírus alastrado pelo mundo todo. Mas como adorar a Deus de qualquer lugar? A palavra de Deus tem trechos na Bíblia que nos ensina. Olha só este. Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Por que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com o que a tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me desta água. Para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste cinco maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando Ele vier, nos anunciará tudo. Eu o sou. Eu que falo contigo. Conseguiram notar? Jesus Cristo fala para a mulher samaritana. A hora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque essa é a vontade do nosso Deus. Então, a palavra de Deus também fala que aonde há dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, que nós venhamos juntos com a nossa família adorar ao Senhor. Por quê? Porque não é um templo, não é uma igreja que nos faz a chegarmos perto de Cristo. Mas sim, a nossa intenção, o nosso coração. E é do nosso coração que produz a adoração ao nosso Deus. Então, vamos do nosso coração tirar forças para adorar a este Deus. Vamos fazer os nossos cultos domésticos. Vamos adorar a Deus quando nós estivermos fazendo as nossas tarefas domésticas. Vamos adorar a Deus quando nós estivermos no nosso trabalho, mesmo de casa ou indo para o trabalho em meio ao transporte. Vamos adorar a Deus porque não é um templo que vai fazer a gente adorar a Deus. Mas sim, o nosso espírito, o nosso coração, a nossa intenção que vai fazer a gente adorar a Deus. Então, com essas instruções, que nós possamos passar esses momentos difíceis, mas tendo a certeza que o Senhor está do nosso lado. Que o Deus de Israel é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Em nome do Senhor Jesus, declare vitória na sua vida. Declare que Deus é fiel na sua vida. e você vai ver a recompensa que Ele tem para nossas vidas. Que nós possamos ficar em paz, confiando no Deus da nossa salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Fique com essa palavra e que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo.